Olá, meu nome é Cleber Suzuki e hoje vou dar para vocês as mesmas orientações pós-operatórias que dão para cada paciente após as cirurgias. Lembrando que a sua participação seguindo essas recomendações é fundamental para a sua recuperação e sucesso do seu tratamento. É normal ter algum inchaço após as cirurgias. Quanto maior a cirurgia e mais tempo demorar, maiores as chances de inchaço. Por isso, coloque encostado em seu rosto uma bolsa de gelo o mais rápido possível na região operada durante 10 minutos com intervalos de 5 minutos. Eventualmente, podem aparecer hematomas que são manchas arrocheadas na pele, mas elas somam sozinhas entre 7 e 14 dias. É normal sem gravar o começo, mas evite o perigo de fazer bochechos ou ficar cuspindo muito forte. Você vai declarar que vai formar uma gelatina no local da cirurgia. Essa gelatina é como se fosse a casquinha que forma quando machucamos o braço. Se você tira a casquinha, volta a sangrar até formar outra. Com a gelatina que for bom na boca é igual. Sua alimentação deve ser líquida ou pastosa sem pedir muito na física, como por exemplo, sucos, vitaminas, açaí, caos, iogurtes, entre outros. Begou muito líquido para ajudar seu corpo a se recuperar. Uma dica que eu dou para não passar muita fome é comprar esses shakes que substituem a alimentação. São fáceis de tomar e sustentam bem. Reduz a atividade física nos primeiros dias e evite ficar no sol, assim como exercícios físicos. Ao deitar, sempre deixe a cabeça mais alta que o corpo e coloque uma toalha no travesseiro para não sujar caso vabe durante a noite. Você irá escovar e passar o fio dental normalmente em todas as áreas que não foram operadas. Não bocheche para enxaguar a boca. Apenas coloque a água e custa várias vezes até sair todo o sabão. E ao final, coloque uma tampinha de bochecho a base de gluconato e clorexidina 0,8% e faça esse bochecho banhando toda a área operada. Tome todas as medicações seguindo as orientações do receituário. Não trocamos por conta própria. Não fume, beba, nem se alimente de comidas ácidas e pesadas. Evite ficar cutucando no lugar da cirurgia com a língua, dedos e palito. Retorne no dia agendado para a remoção dos pontos. E avise imediatamente caso você sinta qualquer coisa estranha. Eu sei que são muitas recomendações, mas isso é porque nos preocupamos com você. E queremos que os resultados sejam os mais incríveis possíveis. Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde vital, me envia o WhatsApp no número 63 9-9214-5426 com a mensagem Lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais! Um abraço!